E chegamos aqui na Directorship Yards. É um estaleiro, mas aqui nesse espaço eles reformam e consertam as embarcações. Este barco está há dois anos aqui dentro do estaleiro e trabalham mais ou menos nele 10 a 15 pessoas por dia. A empresa começou com uma pequena loja de beira-mar e um punhado de homens. Com o tempo o negócio cresceu em design, material e os barcos foram alterados. Através de tudo isso, o nome Directors passou a ser sinônimo de uma dedicação inflexível, com qualidade e excelente acabamento. Mais de meio século mais tarde, a atenção do lendário Bob Director aos detalhes e exigência de perfeição continua a definir o tom para todos os projetos no estaleiro. E nesse estaleiro uma novidade, os barcos também ficam na água. Eles recebem a reforma, o conserto, o que é necessário. Alguns nem saem da água. O que realmente precisa eles põem em terra. Isso tudo aqui nos Estados Unidos. Aqui está um travel lift que sustenta uma embarcação de até 820 toneladas. Um barco de até aproximadamente 65 metros. E a tecnologia é italiana. Quem examina um barco construído na Director e passa a mão sobre cada detalhe da madeira de seu interior, percebe a combinação de artesanato, tecnologia e beleza. Director opera duas instalações impressionantes. Director Nova York, em Mamoronek, e Director Florida, em Danaya Beach. Gente, vocês estão vendo aquele barco ali? Ele só está a metade do barco. O proprietário quer que eles façam um projeto em cima desse barco que já existe. Ele vai ficar aqui três anos para que se estudem e saia daqui um novo barco. Director é conhecido como um líder internacional na construção de iates personalizados e também na construção comercial. Além de fornecer serviço completo, reparação e ainda com capacidade de reequipar os barcos em cada um dos seus estaleiros. Bom, aqui é onde a embarcação entra e sai do estaleiro. Aqui é um canal raso. Por isso, quando a embarcação é colocada na água, esse trabalho é todo feito por mergulhadores. Porque aí, com certeza, eles sabem dizer se ela está estabilizada para ser largada na água. E a cadeia produtiva aqui funciona. O estaleiro, ele contrata empresas terceirizadas e eles usam o espaço para também fazer os reparos nas embarcações. E nesta unidade do estaleiro tem 100 funcionários. As outras pessoas que trabalham aqui dentro são empresas terceirizadas pelo estaleiro. E o que a gente aprendeu com esse estaleiro, esse espaço que a gente conheceu, é só o espaço de reforma. E ele tem 100 funcionários. Já o estaleiro que fabrica as lanchas, ele tem 35 funcionários. Então, é um novo nicho de mercado que se pode explorar os estaleiros da nossa região. Este estaleiro é um grande exemplo para que nos períodos de baixa demanda de novas embarcações, os estaleiros possam também trabalhar com reparos e todo tipo de trabalho em lanchas já usadas. Legenda Adriana Zanotto